Temos ainda que falar sobre ele, né, mano? Sérgio Rocher. Querendo ou não, esse é o jogador que, inclusive, o Farid cravou que o Grêmio se acertou com ele. A informação que eu tenho é que ele não fechou ainda, mas que é, sim, uma contratação que o Grêmio pretende fazer. Tá muito na cara que isso pode ocorrer. Até porque o Adriel, cara, se queimou no Grêmio. Eu acho que o Adriel vai sair. Eu acho que é uma das vendas. Eu acho, acho, achismo, tá? Não é informação. Eu acho que o Adriel vai sair nessa janela de julho. Porque ele se queimou com o Grêmio, não tem mais clima, né? Não sei te dizer se ele, voltando, ele conseguiria desempenhar bem, se a torcida não ia pegar no pé, se ele errasse um lance, dois lances. Então, de repente, novos ares pra ele seria até melhor. Pode ser. Porém, cara, o Rocher, até eu falei de ter dito que cravou, né? Que acertou. Já pode estar vindo até pra substituir o Adriel. Vai ter mais goleiros saindo, de repente. Não sei se Breno e Grando vão sair, ou só um dos dois. Mas, de repente, dois goleiros sejam vendidos. Vamos ter o Rocher e mais algum. Mais algum que já esteja no time, ou Breno, ou Grando. O Adriel, eu acredito que será vendido, né? Mas posso estar enganado. O Adriel, daqui a pouco, começa a criar mais vínculo ali com o Renato, né? Novamente, confiança, que eu queiro dizer, né? Daqui a pouco, eu ganhei a oportunidade e a torcida acata e tudo bem. Fica Adriel e errasse isso. Mas o que temos hoje é... Adriel não joga. Adriel está afastado. E aí, Filipe? Céreo de Rocher, te agrada? Cara, que nem eu... Desde o começo do ano, eu falo, repito, que a gente precisa de um goleiro experiente. Fato número um. Fato, fato. Precisamos. Quando eu achei que a gente achou um goleiro de qualidade, o Adriel, a gente notou que ele não tem experiência. Que faltou experiência no Adriel, na minha opinião. Porque eu acho que ele tem qualidade. Então, e o Chapecote é que não está tão mal nos últimos jogos. O último jogo não jogou tão mal até, mas eu ainda não confio nele. Então, eu acho que em algum momento vamos precisar de um goleiro que ele tenha mais firmeza. E é nesse momento que nós não vamos poder contar. Então, cara, na minha opinião, um goleiro que, apesar dos últimos jogos, tem um pessoal que só olhou os lances ruins dele e acha que ele é ruim. Mas, cara, se tu for olhar o histórico do Rocher, ele foi eleito melhor goleiro sul-americano aí. Agora, não me lembro, faz uns dois anos ali. Então, é um goleiro de seleção uruguaia, é um goleiro experiente. Eu acho que é um goleiro que deveríamos, sim, apostar. Então, por isso que eu sou a favor, sim, de vir o Sérgio Rocher e preparar algum goleiro reserva para ele, até porque ele vai ser convocado para a seleção uruguaia, creio eu, né? Assim esperamos que se ele jogar... Se ele não for convocado para a seleção uruguaia, é porque deu tudo errado no Grêmio, né? Então, tem que pensar aí qual vai ser o reserva do Rocher e preparar esse guri. Se é o Breno, se é o Chapecó, se é o Adriel, que eu acho que é mais difícil, como tu falou, tem que pensar nisso também. Então, eu acho que precisamos do Rocher para preparar alguém para o futuro do Grêmio, que não é um dos guris agora. Agora, as gurisadas precisam ser lapidados, os goleiros do Grêmio precisam ser lapidados para, no futuro, serem utilizados. Assim como foi o Marcelo Groen, né, Noteg? O Marcelo Groen foi lapidado, teve Vitor... Começou mal, começou bem mal. Mal, começou mal, teve Vitor, né? E aí, ele começou a se destacar, depois do Vitor. Ele começou a se destacar, eu acho que naquele ano até poderia ser o goleiro, porque ele foi muito bem. Mas daí contrataram o Dida, que também é o Dida, né? Que não convenhamos, é o Dida. Então, eu acho que o Dida mesmo, em final de carreira, foi bem no Grêmio. Então, daí, depois, até preparar o Marcelo Groen, tem goleiro que está preparado, mas eu acho que goleiro é uma opção muito mais difícil. Então, o goleiro precisa realmente ser lapidado, e os guris que estão pegando um Grêmio totalmente pressionado, não pode ser ele com eles. Eu acho que tem que ser o Sérgio Rocher, que, inclusive, deve ter o apoio de Luizito Soares e do Carbacho, e isso ajuda a vinda dele para cá. Isso ajuda, ajuda demais. E seria uma ficha estrangeira, né? Então, traz uma ficha. Mais uma ficha estrangeira. E o Grêmio teria que ser bem estratégico. Até por isso que a gente também pensa que traz o Rocher, já não pode trazer outro, né? Já fecha o set. Então, teria que ver. Precisamos mais do quê? De um Rocher estrangeiro, né? Um goleiro estrangeiro, um atacante. O que seria mais viável? Então, o Grêmio vai ter que pensar bem. Quais as opções no ataque? Quais as opções de goleiro? Tá, goleiro a gente tem o Rocher, a gente tem, sei lá, Diego Alves, temos, sei lá, quem? Tem o Neto, mas o Neto acho que renovou lá com o clube dele. Tem até o próprio Neneca lá, que os Grêmios até falaram que era do Flamengo, ou é do Flamengo ainda. Enfim, o Grêmio vai ter que avaliar para ver que daqui a pouco... Bah, no ataque. No ataque temos opções também no Brasil. Tem o Navas, talvez. É o Navas, até que tu falou também. É, então, eu tenho algumas opções. Agora, se o Rocher vai vir, a gente só vai saber em julho. Mas eu acredito que sim, tá, Felipe? Eu também acho que vem, eu também acho que vem. É só lembrar que o Bruno falou com a gente, não era um goleiro difícil. Não era um goleiro difícil. Não era de nada difícil. É, então. Ele falou que não é nada difícil. Vai vir, vai vir, vai vir. Vai vir, vai vir. Um goleiro. A CIDADE NO BRASIL